Eu vou... Olá amigos do YouTube aí ó, os navegantes aí ó, eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui pra mostrar minha poda de uva Mas antes do mais nada, vocês se inscrevam no canal, força pra nós, pra nós Olha a poda que eu fiz gente, olha o resultado dessa poda Essa é uma uva niagra branca e tudo isso de fruta gente, de uva, de cacho de uva, olha a quantidade A poda aqui foi simples, ela conta na rama lateral, essa aqui é a rama mestre, tá vendo essa aqui ó Essa aqui é a rama mestre, mas na lateral aqui, a gente, aqui ó, ó, esse cacho, cada rama cortada, entendeu? Aqui ó, ó, aqui ó, bem esse aqui ó, olha, onde foi podado aqui ó, olha deu, foi, ó, aqui é a rama mestre Ó, rama mestre, aí ó, rama mestre, rama mestre Então foi, tem uma gema aqui ó, uma, duas, três, na terceira aqui ó, pode cortar, corta no meio aqui ó Só que não vai aparecer, bem aqui ó, eu cortei aqui ó, daí nasce aqui ó, ó, dá três cachos, dois cachos, aqui também mesma coisa Em sequência, e vai, vai levando, vai fazendo ó, mesma coisa aqui ó, olha aqui ó, cortei aqui ó, uma, duas, três, podou aqui ó, nasceu tudo isso de cacho Tá vendo? Entendeu? Essa é a poda, é simples gente Entendeu? Esse é o resultado da poda, ó quantas uvas Se Deus quiser, Natal e Ano Novo, leva um teu uva pra chupar aqui ó, embaixo aqui também ó, dá uma olhada aqui ó, olha debaixo aqui ó, quantas uvas aqui ó, deixa eu puxar mais água, entendeu? Entendeu? Vamos sair aqui, pra mostrar pra vocês, que eu vou fazer uma, um negócio aqui pra aumentar isso aqui, tá vendo ó, tem que cair, vou aumentar esse saleiro, vou jogar mais pra cá aqui ó, vou plantar mais um naquele canto lá ó, entendeu? Entendeu? Aqui ó, olha que bonito, olha lá ó, olha, olha, entendeu? É só esse vídeo que eu vou fazer, vocês se inscrevam aí, ajudam nós aí, entendeu? Um abraço a todos gente, fiquem com Deus aí